Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar o sol. Nós não podemos incorrer naquele erro em que os historiadores nos alertam a despeito do desconhecimento e de um certo desprezo pela história. Por isso, os fatos iluminam e têm a capacidade de também ofuscar a consciência dos homens. A imprensa burguesa, os deputados e senadores da esquerda liberal, a chamada consciência republicana e democrática, todos se dizem escandalizados com o que aconteceu ontem, dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília. A imprensa burguesa titulou rapidamente a ofensiva da direita como atos terroristas e próprio de vândalos. Tudo isso revela como os historiadores têm razão. Os historiadores marxistas, aqueles antenados nas estruturas que fazem com que um evento ofusque a natureza real da crise em que nós vivemos. É claro que os atos de ontem foram gravíssimos. Tão gravíssimos quanto um conjunto de outros atos nos últimos seis ou sete anos na vida política brasileira. E se formos um pouco mais rigorosos, nos últimos 10, 15 anos da vida política brasileira. De tal maneira que nós não podemos perder a consciência e naufragar diante dos eventos. Os eventos são como os fogos de artifício. Estouram, iluminam e caem na noite escura. A tarefa nossa dos críticos e da interpretação marxista é observar as estruturas, se as estruturas estão se movendo. E nós estamos, de maneira muito clara, desde 2016, mas sobretudo depois de 2018, com a vitória do proto-fascista Jair Bolsonaro contra Fernando Haddad, o representante da esquerda liberal, numa situação que é inaudita, que é inédita. A esquerda liberal na defesa abstrata da democracia. E a direita ultraliberal na ofensiva contra a ordem burguesa em nome da defesa abstrata da liberdade. A crise econômica, política, do regime de legitimidade, a crise moral, a crise ética, todas as crises conjugadas estão tirando a defesa abstrata da democracia e a defesa abstrata da liberdade dos dois bandos de disputa desse terreno pantanoso em que ninguém sabe quais são os interesses concretos. Portanto, o evento ontem de Brasília mostra que a direita brasileira e seu núcleo mais avançado, proto-fascista, que é Bolsonaro, encabeçado por Bolsonaro, dirigido intelectual e politicamente por Bolsonaro, tem uma estratégia clara e não vacila em colocar em circulação. Não vacilo na acusação permanente e no atentado permanente contra o regime liberal burguês. Do outro lado, a esquerda liberal, que é a esquerda que existe no país, ela se aferra à defesa da democracia e acaba validando um regime político e uma república que é hostil aos interesses da absoluta maioria dos trabalhadores. Cujo horizonte de esperança só pode ser observado através das migalhas dos programas sociais, especialmente do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil. Ou seja, milhões de brasileiros, trabalhadores, estão condenados ao abismo social no interior dessa república burguesa. Aquela vanguarda organizada à luz do dia por empresários, militares, políticos da ordem, de todos os tipos que nós podemos ver, desde quarta, quinta, sexta-feira da semana passada, à luz do dia, estavam fazendo essa atividade que ontem deixa com que a imprensa burguesa, a mídia burguesa, pareça tudo como se fosse uma grande surpresa os atos. Mas eles estavam aí. Estavam aí quando, no dia da diplomação do presidente Lula, fizeram um ensaio muito claro e tem feito ao longo dos últimos meses, durante a campanha, pós-campanha, e vão continuar tentando, não há dúvida alguma sobre isso. A direita brasileira tem uma estratégia, que é de implantar, finalmente, algum tipo de regime político, cujo horizonte estratégico pode ser o terrorismo do Estado da Colômbia, como eu tenho denunciado desde 2016. É aquele o horizonte da direita. Mas pode assumir a feição de um regime liberal burguês, ultraconservador, que tem, na Constituição, instrumentos necessários para oprimir e explorar o nosso povo. Essa é a grande contradição em que nós estamos metidos. Essa contradição não deve nos paralisar. Deve nos ativar, intelectual e politicamente, para agir no sentido de desbaratar essa trama e oferecer uma efetiva alternativa popular para as maiorias que estão sucumbidas diante de uma esquerda liberal ou seduzidas por uma ultradireita liberal que promete o paraíso, nos conduzindo para o inferno. O que é que, finalmente, aqueles 5 mil, 6 mil, 7 mil bolsonaristas pediam em Brasília? Pediam a intervenção das Forças Armadas. Essa é a questão central. A questão central não é o governador apoiador da direita e do proto-fascista Bolsonaro que se encontra em Miami, ou em Orlando, não sei onde é que ele está, nos Estados Unidos. Não é esse o problema. O problema não é o secretário de Segurança do DF, que é um notório bolsonarista e um homem de direito. O núcleo racional dessa trama são as Forças Armadas, em especial o Exército Brasileiro. Por isso, essas massas estão pedindo a intervenção militar, porque elas sabem que tem, sobretudo no Exército, uma concepção hegemônica cujo comando são os Estados Unidos, o Comando Sul dos Estados Unidos. E, segundo, um dispositivo historicamente garantido para as classes dominantes contra a maioria do povo. Vamos ver o que aconteceu desde a vitória eleitoral do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula nomeou para ministro das Forças Armadas um político vulgar que caiu ao gosto, se não foi, uma indicação dos próprios militares, o Múcio. Não se esqueçam que o governador eleito, o senador eleito do Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, anunciou, logo que a imprensa começou a cogitar, que seria um excelente nome. E Múcio atuou exatamente na direção oposta do que deveria atuar. Lula não tem o comando do Exército e está perdendo a oportunidade de tê-lo. Está renunciando à oportunidade de ter o comando do Exército e das Forças Armadas. Por quê? Porque Lula indicou como critério para ocupação dos postos de ministro o critério de antiguidade. E ele teria a chance, teve a chance, e agora tem uma exigência de remover esses ministros, tirar esses comandantes e mandar para o pijama 30, 40, 50 generais. Não é o suficiente, mas é absolutamente necessário. No dia 31 de dezembro desse ano, que terminou, eu escrevi um artigo mostrando largamente a trama que envolve os militares. E por que eles são todos, aqui no Brasil, discípulos de James Monroe, América para os americanos? Esse é um ponto-chave. Ontem ficou claro que o ministro Múcio não tem o comando das ações e que o general Gonçalves Dias, do Gabinete de Segurança Institucional, no mínimo, dormiram no ponto. Se dormiram no ponto, não podem estar em postos estratégicos. Mas a outra hipótese é que podem ter sido cúmplices. Ou, na sua política de conciliação com a direita sob comando dos Estados Unidos aqui dentro, quiseram, na conciliação, como se os militares fossem afeitos, a tapinha nas costas, a conversinha mole. E, ao não atuar em consequência, foram literalmente comidos pela crise. Não sou eu que digo. Ricardo Capelli, interventor em Brasília, na área de segurança, determinado pelo ministro Dino, afirmou categoricamente que o comando do Exército em Brasília impediu a atuação da PM do Distrito Federal. São declarações públicas de Ricardo Capelli. Ora, esse ato tem que ter uma profunda investigação. Nas Forças Armadas, tudo ocorre por comando. Isso não é uma conversa de botequim. Não é um clube de futebol, onde eu jogo bola, em que as decisões são mais ou menos coletivas. Há comando. Não é um partido da esquerda liberal que cada um faz o que quer. Há um comando centralizado, que ninguém ousa, em sã consciência, violar. Então, ontem ficou claro que tanto a indicação de Múcio como a estratégia para as Forças Armadas, que não existe hoje, fracassou diante da ofensiva da direita. E que o general Gonçalves Dias, um general já de pijama, um general que não está no exercício das tropas para ocupar as funções públicas, tal como determina a lei, foi incapaz de evitar aquele gravíssimo ataque aos três prédios sagrados da República Burguesa, apodrecida nos seus cimentos. Essa é a questão central. Então, nós estamos hoje no seguinte impasse. De um lado, o presidente Lula, seu governo, teria que atuar rapidamente para colocar na reserva todos esses generais que conspiram, autorizam à luz do dia a movimentação da direita. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, mudar naturalmente o gabinete de segurança institucional. Em terceiro lugar, teria que atuar apresentando ao povo brasileiro uma nova doutrina militar, não aos generais, ao povo brasileiro, para tirar essa discussão da caserna, das três armas, que deve ser feita lá também, mas tem que ser apresentado ao povo uma nova doutrina militar que livre o Brasil do controle do comando sul dos Estados Unidos, da doutrina ultraliberal do ponto de vista da economia, que habita a cabeça dos generais, suas famílias, seus negócios, etc. e que constitua uma força absolutamente autônoma e nacional, que não pode ser orientada pela ideia de despolitização dos militares. Esse bordão é um bordão não só incapaz de tocar no nervo da crise, ele é um bordão ingênuo e funcional às classes dominantes. Não existe forças armadas sem um corpo ideológico, sem uma doutrina político-militar. E a esquerda liberal fracassou desde o processo de democratização no governo Fernando Henrique, no governo Dilma, no governo Lula e, claro, não fracassou em nada com Itamar, com Michel Temer e Bolsonaro, porque eles são o corolário da ausência de uma doutrina que tem que ser apresentada para o povo brasileiro, para disputar essa hegemonia na sociedade. Não se trata, além de ser necessário, de trocar os generais, de trocar o gabinete de segurança, de abandonar o critério da antiguidade na promoção dos generais, de trocar o Gonçalves Dias e o ministro Múcia. Tudo isso é necessário. É necessário também investigar os crimes cometidos pelos generais e pelas forças armadas, impostos, mais de 8 mil do governo Bolsonaro, se eventualmente crimes existirem. E alguns são notórios. Tudo isso tem que ser investigado. mas é preciso sobretudo que o presidente Lula e a esquerda liberal, se quiser subsistir essa crise, se quiser cumprir um papel construtivo, mesmo em condições aparentemente adversas, exibam para o povo, revelem para o povo uma nova doutrina militar. Essa é a questão absolutamente central e decisiva dos dias atuais. A disputa por uma nova hegemonia na sociedade brasileira depende essencialmente dessa questão estratégica que vai para além dos governos, mas que é urgente para esse governo. Esse governo está diante de uma situação que eu chamo a lógica das situações extremas. Aquilo que é estratégico se transformou numa exigência tática, de tal maneira que para sobreviver precisa tomar medidas táticas que têm uma dimensão estratégica. A esquerda liberal se acostumou a diferenciar e separar quase de maneira abissal a estratégia da tática, de tal maneira que não devemos tomar nenhuma atitude estratégica. E por isso empobrecemos a praxis política que é detestada pela maioria do nosso povo, condenado a um regime político constitucional que é a expressão dos interesses burgueses mais defastos e dos interesses dos Estados Unidos. Ontem, além dessa exigência, é preciso dizer de maneira inesperada, vamos chamar assim, a conjuntura política criou as condições para que Lula atuasse em consequência. Atuasse em consequência contra os políticos vulgares, destituindo, através do artigo 34 da Constituição, fazendo uma intervenção não na área de segurança do DF, no DF, tirando o governador Ibanez. Eu fui dormir ontem, por volta das 10h30, 11h, e eu acordo hoje que o ministro Alexandre de Moraes fez aquilo que Lula não teve coragem para fazer, que é destituir o governador Ibanez promovendo a intervenção federal baseado no capítulo 4, artigo 34 da Constituição. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal exceto para, item 3, por termo a grave comprometimento da ordem pública, garantir o exercício de qualquer dos poderes das unidades da Federação. Constituição. Lula não fez, porque ele quer esse pacto com os governadores, entre eles os principais que são todos bolsonaristas. ontem a conjuntura deu um bolo para o Lula cortar, a faca e o queijo. E o que o presidente, expressão da consciência liberal, cativa dos interesses burgueses, fez? Se limitou tão somente a uma intervenção na área de segurança. Algumas horas depois, Alexandre de Moraes, que é um sujeito comprometido com Michel Temer, que vem do Ninho Tucano, deu um passo mais avançado. Incrível! ele farejou a conjuntura como ele tem farejado há mais tempo. E o Lula, dando uma desperta de sábio, que é capaz de dar nó em pingo d'água, vacilou feio. Eu quero repetir o essencial. A vida política deu uma condição para o presidente da república não dar um giro à esquerda no seu governo, claramente conservador, que será conservador, mas sobretudo de atuar dentro da sua estratégia, acumulando força para si e destituindo o proto-fascismo e a ideologia ultraliberal que vem dos Estados Unidos do controle das forças armadas. O mundo inteiro estaria dizendo um presidente tem que atuar nessa hora e falta Lula, a energia necessária, a lucidez necessária e o compromisso com o nosso povo para intervir nessa direção. quero finalmente dar uma pista sobre algo essencial que não está sendo discutido. Hoje, a CNN, a Globo, aliadíssima de Lula e de Janja, fazendo reportagens toda hora, festejando a primeira dama como uma forma de coqueteio com o presidente da república, que ainda está um pouco inibido de sentar na bancada do monopólio que mentiu, que produz ideologia, que é a favor do ultraliberalismo, etc., essa aliança espúria feita à luz do dia que não encontra na primeira dama uma repulsa, uma distância, uma equidistância que é absolutamente ilúcida e necessária. Eu temo, tenho afirmado categoricamente que o governo Lula será um governo conservador. É um governo petucano, Lula, Alckmin, incapaz de superar, de legitimar, de recuperar a crise de legitimidade do regime político e menos ainda de tirar todos nós dessa política ultraliberal que a esquerda chama de neoliberalismo. A crise e a política de defesa da democracia está consagrando uma política que será viabilizada por Fernando Adani do ultraliberalismo entre nós. Esse é um problemaço, que ninguém está discutindo, porque agora ganha, e eu entendo as circunstâncias disso, ganha a primeira página do conflito o tema da ofensiva da direita na sede dos três poderes. Mais plástico que isso não pode existir. E nós não podemos banalizar esse ato e nem se enganar com o fato de que a lei, o Xandão, o Ministério Público, o Ministro da Justiça, poderá parar os fascistas e a ofensiva da direita com medidas que vão prender 300, 400 cabeça de bagre, magrinhos, e não tocar no núcleo que comanda, que naturalmente tem uma conexão íntima com as Forças Armadas. Como nós podemos ver nas redes sociais, não só oficiais da reserva, mas da ativa, nos atos. não só a leniência ou a cumplicidade das forças da ordem diante da ofensiva ontem em Brasília. De tal maneira que nós precisamos ter claro agora que isso ganha a proeminência na análise, mas a política econômica tem que ser vista, porque os interesses econômicos é que sedimentam essa coesão burguesa que está cômoda. A defesa da democracia ou o ataque à democracia os dois bandos defendem o programa ultraliberal. E eu temo, faço o alerta aqui finalmente, que essa trama, esse enredo, deixa intactos os interesses ultraliberais que comandam a economia brasileira desde Fernando Henrique, passando por Lula, por Dilma, por Temer e sobretudo pelo proto-fascista Bolsonaro, de maneira orgânica com o Mr. Paulo Guedes, que é um funcionário do imperialismo e da poesão burguesa, deixa esses interesses intocáveis. Sem um giro na política econômica, é impossível redimir milhões de trabalhadores da miséria, da exploração, do subemprego, da superexploração da força de trabalho. De tal maneira que nessa quadra histórica, a economia e política estão completamente unificadas. E é absolutamente indispensável que esse nexo se rompa. não se trata de criar uma política econômica alternativa ao neoliberalismo. Se trata de uma ruptura com a política econômica, com a política monetária, com a política fiscal, com a política cambiária, com tudo que está sendo colocado aí. Se não se fizer essa ruptura, os interesses dominantes continuam fomentando a coesão burguesa que continuam alimentando. Por um lado, a podridão do regime político. e, por outro, força econômica, política e ideológica para a burguesia brasileira. Um enfoque de classe nesse contexto é absolutamente indispensável. A democracia não é um valor universal no Brasil e em nenhuma parte do mundo. A democracia, se fosse um valor aqui para a classe dominante, para os burgueses lúcidos e republicanos, nós não teríamos vivido uma ditadura de 21 anos. E não adianta culpar. um atavismo que não foi feito um ajuste de contas lá. É preciso fazer um ajuste de contas aqui e agora. E a conjuntura colocou essa condição para o presidente Lula. É um teste pequeno, mas muito importante que o presidente atue em consequência. Mudar o comando das Forças Armadas, mudar o ministro Múcio, mudar o gabinete da Segurança Institucional, colocar de maneira clara que quem manda nas Forças Armadas, quem é o comandante em chefe das Forças Armadas, é o presidente da República. Se ele quiser levar a cabo essa política de restauração das virtudes republicanas de um regime liberal burguês completamente apodrecido. Ok. Não podemos fazer previsões sobre o futuro. Não nos cabe. Cabe alertar sobre as condições do presente e a nossa história recente. Vamos ficar alertas, vamos trabalhar, continuar na militância política, continuar, sobretudo, na reflexão teórica sobre os grandes problemas do país e a reflexão política sobre os grandes problemas do país. Não há motivo para desespero, nem, muito menos, para conciliação. É a hora, finalmente, da lucidez e do ativismo político voltado para a superação do subdesenvolvimento e da dependência. Há conjunturas, nessa lógica de situações extremas, que condensam naquelas ações mais imediatas o futuro estratégico do país e dos trabalhadores. Ou atuamos em consequência ou seremos responsáveis pela barbárie. Bom, a despeito da esquerda querer evitar uma dinâmica de massas olha só que absurdo. A esquerda liberal dominante, encabeçada pela chapa petucana e a união dos democratas entre Lula e Alckmin, o fato é que está adquirindo uma dinâmica de massas que a esquerda liberal terá que abandonar suas ilusões e assumir um protagonismo que ela se recusou até agora. Até agora dominou no interior da esquerda liberal uma concepção parlamentar de política totalmente incapaz de enfrentar as ruas. Para que serve um deputado e um senador nesse momento? Para que serve aquela discussão sobre ter maioria ou minoria no Congresso Nacional? Para que serve aquela discussão sobre ter uma base parlamentar que inclusive coloca ministros suspeitos de articulação com a milícia? essa política parlamentar está apodrecida e mais do que isso é incapaz de enfrentar essa dinâmica de massas. Então nós podemos estar entrando muito provavelmente numa dinâmica de massas que se acelerou com a esquerda destituída dos instrumentos. Agora não basta fazer a apologia dos movimentos sociais. Não basta fazer a apologia do sindicalismo. É preciso ter partidos com ideologia e programa capaz de convocar milhões. e essa condição no nosso regime só pode ser feita pelo presidente da república. Então o que está em questão hoje é se o presidente da república vai convocar as massas para o que ele chama a defesa da democracia ou vai terceirizar isso através do STF de governadores da mídia da polícia percebe? Essa é a grande questão. Como é que o presidente da república vai atuar? Quem é que nos países latino-americanos e na história brasileira é responsável por convocar as massas é o regime presidencial? O proto-fascista Bolsonaro fez isso durante quatro anos. A esquerda liberal durante 14 anos em que o PT esteve no governo não convocou as massas em nenhuma oportunidade. Vai renunciar a essa condição essencial da nossa conjuntura? Agora o presidente da república devia fazer um pronunciamento convocando um superato em Brasília em todas as capitais para mostrar o que é a defesa da democracia com o bafo dos oprimidos com a presença dos trabalhadores mobilizar a grande maioria do povo tem uma aceleração política da crise como eu tenho indicado nos meus artigos e nas minhas intervenções aqui. Essa aceleração da crise exige a restituição da autoridade presidencial nas condições de um regime combalido. Ou Lula faz isso ou ele estará ainda que inconscientemente colaborando para o colapso do que existe de limitações ainda que melhores que uma ditadura de um regime liberal burguês. Então essa é a grande questão. A direita continua como você diz atuando a despeito de toda a pressão da mídia do STF dos políticos dos governadores dos oportunistas de todo tipo. E o presidente da república quer jogar naquele velho ritual que nos trouxe para a crise. Então hoje diante da ofensiva da direita nos transportes no colapso do sistema de abastecimento e em novas iniciativas de concentração política não resta outra coisa que um chamado do presidente da república contra a direita pela absoluto rechaço que só pode ser acompanhado com a participação ativa dos milhões que também votaram nele metade 60 milhões ou o presidente assume a condição de presidencialismo porque é o pescoço dele que está em questão e todos os nossos que estão em questão ou ele sucumbe e dá mais força para a direita o que está portanto estimados em questão hoje segunda-feira dia 9 é diante da retomada da ofensiva da direita é colocar um chamado das massas que não pode ser feito pelos partidos pelo sindicato tem que ser feito pelo presidente da república e eu não tenho visto nem Lula nem Alckmin a chapa petucana atuar nessas condições é um grave erro é uma marcha suicida é isso que precisa mudar a chapa petucana a chapa petucana porque eu não tenho se eu não tem que ir